É uma alegria eu estar aqui recebendo no meu gabinete como ministro de Estado do Meio Ambiente o prefeito eleito e o vice-prefeito de Codó e o nosso deputado federal, João Marcelo. Quero dizer a vocês que sempre tive um carinho especial por Codó. Tenho certeza que Codó está sendo bem gerenciada, está tendo um bom prefeito, tanto que o prefeito conseguiu com as suas obras dar continuidade agora com a eleição do novo prefeito e é evidente que se precisa adequar, melhorar aquilo que não está dando certo, reforçar aquilo que está dando certo e o nosso ministério está inteiramente à disposição, vamos tratar dos resíduos sólidos, do lixo e vamos tratar da água para o interior do Estado. Essa é uma das prioridades e nós estamos conversando, o deputado João Marcelo, o senador Lobão, estão fazendo emendas individuais, essas emendas importantes no momento de dificuldade do país e o ministério também vai dar a sua colaboração. Portanto, eu acredito que a gente vai continuar avançando no sentido de trazer benefícios e melhoria nas condições de vida, principalmente daqueles mais necessitados. Um abraço a vocês, amigos e amigas de Codó. Brasília em Destaque Codó. Codó. Codó.